Bom, gente, sejam bem-vindos à tela do meu Windows 11 e no vídeo anterior eu me ative muito pouco nas configurações, então eu quero desenvolver um pouquinho mais essa questão das configurações aqui no Windows. Houveram também algumas pequenas atualizações e aí eu vou abordar um pouco, especificamente, um pouco das configurações e a gente vai se focar um pouco mais nas opções de acessibilidade, o papel de parede acabou de trocar sozinho aqui, né? A gente vai trocar uma ideia sobre acessibilidade, as opções que estão, porque de lá pra cá, desde o último vídeo, apareceram vários artigos já sobre o tema, enfim, vários não, né? A gente sabe que não é tão vasto assim o material sobre acessibilidade, né? Mas já apareceu alguma coisa e algumas coisas eu já pude comprovar por aqui também, então vamos fazer uma apanhada aqui nesse conteúdo aí, vamos lá. Bom, muito bem, o que eu queria mostrar pra vocês antes da gente começar a falar sobre as configurações é que você sabe que a nomenclatura é importante, assim, então a Microsoft ouviu a comunidade e trocou o nome facilidade de acesso, que, nossa, não tem nada a ver facilidade de acesso, ninguém quer ter o acesso facilitado, não é essa a questão, né? Enfim, nossa, só isso já daria um artigo ali no TTS Supremo, aliás, o artigo que eu escrevi é sobre o Windows 11, ele ainda tá lá no blog e eu ainda sustento tudo que eu escrevi lá, eu não mudei de ideia, né? Escrevi do calor ali, do momento ali, mas tudo que tá ali, enfim, não se alterou em função do momento ter passado, então, fica a sugestão, o link vai estar na descrição. E aí, os caras não viram, né? Lógico, assim, ouviram a nossa vanguarda para com esse negócio, trocaram o nome pra acessibilidade, que é o nome correto da coisa, né? Porém, se a gente vir aqui no iniciar, ó, Iniciar janela, pesquisar janela, deixa de pesquisa, fixado, lista, configurações, um, box, dois, micros, tema e um, calendário, cinco de todos os aplicativos, então, mostrar todos os meus aplicativos e sites. Vamos em todos os aplicativos e sites. Alarça, faça, ferramenta, pasta, facilidade de acesso, recolhida, recolhido um de seis. Pasta, facilidade de acesso, claro que isso aqui, eles estão ainda trocando toda a parada, assim, então, enfim, é um, não é a versão oficial ainda, então, Enfim, a gente ainda encontra vestígios, né? Então, provavelmente, isso aqui vai desaparecer nas próximas atualizações, mas, enfim, né? Vamos para as configurações, então. O que está legal nessas configurações, então, no primeiro momento, a gente vai ter, na lateral esquerda, tá? As opções da conta, mas no cursor, ele vai sempre deixar a gente, na segunda parte visível, que aparece na lateral esquerda, que é o campo de busca, abaixo do campo de busca, a lista, né? E o interessante é que essa visualização desse painel de configurações, ele não precisa ser rolado para baixo, então, todas as configurações são contempladas num bater de olhos, vamos dizer assim, né? Tipo, essa página não precisa ser rolada, né? Então, isso é muito interessante, está tudo condensado, muito bem condensado aqui nessa janela, né? Então, isso, querendo ou não, ajuda também, né? É claro que dentro das categorias, a gente vai ter aí, sim, que rolar a página, porque são, enfim, são várias configurações, o sistema, ele, enfim, ele tem muitas opções, né? Então, quando a gente entra nas configurações, então, a gente fica no campo de edição, basta ser editando, e aí no nosso primeiro tab, nós caímos no sistema, e aí, vocês estão ouvindo aí a voz da Letícia, inclusive, houve uma atualização lá do pessoal lá do RH Voice, houve um aumento na qualidade da voz, né? De um modo geral, muito perceptível no Windows, muito perceptível no Android, no Linux, eu realmente não consegui fazer funcionar, e aí eu larguei para um time lá, para dois caras aí, que, enfim, são realmente uns caras ninja nesse negócio aí, não sei se eles vão conseguir resolver essa bronca aí, mas, enfim, quando tiver a novidade aí do RH Voice e da Voz Letícia para Linux, a gente avisa aqui no canal também, com certeza, né? Então, 1 de 11, eu peguei essas vozes aqui para o Windows, tá? Direto no GitHub lá do RH Voice, então, de repente, como eu sei que o GitHub não é um site muito amistoso, para o usuário convencional, eu vou fazer um pacotinho aqui, e aí eu coloco o link aqui na descrição para vocês baixarem, caso vocês ainda não tenham feito isso, porque já, enfim, já essa voz aí já foi compartilhada muito nos grupos aí, então, provavelmente, seja muito difícil que você que se interessa por essa leitura, por essa leitura aqui, já não tenha conseguido pegá-la por aí, mas, se você não pegou, o link vai estar na descrição, 1 de 11, então, vamos descer, então, chegamos aqui em acessibilidade, que é o dono item, então, de uma lista de 11, a acessibilidade, uma barreira de espaço, uma barreira de espaço e uma um tabzinho, então, para entrar, aí sim, dentro das opções de acessibilidade que ficam localizadas, então, a listinha, essa lista, ela é exibida na lateral esquerda, tomando ali, digamos, que, enfim, sei lá, 40% da lateral esquerda, e o restante, os outros, sei lá, 50, 55, 60% da tela, são dedicados a exibir o item da lista que está em foco, então, tab para entrar nesse modo de exibição e acompanhar, então, essas opções pertinentes aqui, neste caso, a acessibilidade, vamos com o tab. Bom, cheguei em uma lista, né, visão, vou descendo agora com a setinha, tamanho de texto, efeitos visuais, vocês percebem o seguinte, tema de contraste, tal, É assim, ó, Eu estou percebendo o seguinte, que quando eu navego aqui com as setinhas, porque só dá para navegar com as setinhas, ele fala o nome dos itens, mas ele não fala a sua descrição aqui no NVDA, então, deixa eu sair do NVDA, e vamos abrir aqui o, o narrador para a gente ver se ele lê, não só as opções, mas também a descrição dessas opções, vou dar uma setinha para baixo, ó, ele não lê, ó, interessante, né, vamos sair daqui então, vamos voltar para o NVDA aqui, e eu vou apontar o mouse, então, vamos lá, pressione a tecla do logotipo do Windows, mais adição, mais para ativar a lupa e pressionar, configurações, configurações, acessibilidade, acessibilidade, vertical, então, tamanho do texto, tamanho do texto que aparece em todo o Windows, e em seus aplicativos, então, tamanho do texto, e aí tem uma descrição, tamanho do texto que aparece, perceba, essa informação não está sendo lida nem pelo narrador, e nem pelo NVDA, quando a gente vai lendo com a setinha, quando a gente vai navegando, né, com a navegação convencional ver teclado, né, problemas, problemas, efeitos visuais, barras de rolagem, transparência, animações, tempo limite de notificação, é, isso aqui é bem legal de mexer, tá, essa questão do tempo limite de notificação, enfim, tem várias configurações aqui que são interessantes, cor e tamanho do ponteiro do mouse, então, eu mexi aqui, ponteiro e toque do mouse, ponteiro e toque do mouse, eu tenho vários aqui, branco, preto, invertido, eu estou usando aqui o branco, e eu estou colocando, o tamanho, eu já mostrei isso aqui em outras atualizações, indicador de toque, indicador de toque, e esse indicador de toque aqui, eu ativei esse indicador de toque, mas enfim, eu não consigo ver, então, eu não entendi o lance dos caras, que enfim, sei lá, para mim não rolou, né, então, mouse, velocidade do ponteiro do mouse, botão principal, rolagem, leitura da lupa, incremento, filtros para daltone, e temas de contraste, aqui os temas de contraste, isso aqui é uma novidade, ó, tem quatro tipos de temas de contraste, aqui ó, e é tudo bem, aqui a acessibilidade está boa, tem uma descrição, né, aquáticos, deserto, esse deserto aqui, o fundo é claro, e a fonte é branca e maior, né, eu também não uso essas opções, mas agora a gente tem, é uma tentativa dos caras de embelezar, esses temas de alto contraste, que vão combinar, são bem feinhos mesmo, né, o que não tem aqui, o que seria interessante, é você ter aqueles temas de alto contraste, onde o fundo ele é azul, e a fonte é amarela, por exemplo, isso é bem interessante de se ter também, mas eu acho que isso, isso talvez, sei lá, causar algum tipo de, sei lá, onerar de alguma maneira o sistema, quero crer, enfim, não sei, aqui no narrador eu não vou mostrar, porque não tivemos ainda grandes novidades aqui no narrador ainda, aqui nas legendas, a gente pode comparar melhor as legendas, já era legal, já no Windows 10, mas aqui parece que, sei lá, a impressão que dá, que aqui está mais polido, enfim, eu confesso a vocês que eu não mexo nessas opções aqui, mas enfim, está interessante ali, o que precisa, o que precisaria acontecer, são legendas que, que atendem, por exemplo, aos interesses da galera da surdez, por exemplo, mas que poderiam ser interessantes para nós, à medida em que, sendo compatíveis com o leitor de telas, você teria a possibilidade de adicionar descrições mecânicas, porque essa opção de legendas que a gente tem nas TVs e tal, que surgiu nas TVs, e que descrevem o que está acontecendo ali para o cara que tem deficiência auditiva, que estava havendo uma explosão, que os caras, enfim, isso poderia também ser usado nessas legendas para, enfim, fazer uma descrição, não substituiria, não substituiria o profissional audiodescritor, mas seria, digamos, um apoio, um quebra galho, vamos dizer assim, aqui na voz, aqui, deixa eu mostrar para vocês, a gente tem um comando aqui, é o Windows mais H, eu não sei se isso aqui não vai bloquear meu microfone, mas eu vou fazer vocês testem aí também, o Windows mais H, então, ele vai chamar a digitação por voz, vocês já viram isso funcionando aqui no TTS, provavelmente vocês já testaram aí no Windows de vocês, mas aqui está interessante, o único problema, é que, o comando de voz ainda não está em português, pelo menos aqui, não está funcionando, então, tipo, sei lá, uma parada que também não, né, não passou a existir ontem, né, você comandar o computador, é por voz, é uma tecnologia que tem, sei lá, algumas décadas já, né, veja lá, eu vi a voz da IBM, então, mas enfim, os caras não conseguiram colocar isso aqui em português ainda, mas a gente tem editado, vou fazer o Super mais H aqui, aliás, o Windows mais H, vamos fazer aqui, beleza, então eu vou dar um ESC, fechei, e vamos apertar aqui o iniciar, iniciar janela, pesquisar janela, caixa de pesquisa edição em branco, então agora eu estou em cima de um campo de texto, então eu vou apertar aqui, o Windows mais H, e eu vou falar meu computador, vamos ver se vai dar certo, se emudecer, porque enfim, tem dois softwares acessando o mesmo sistema de áudio, então vamos fazer aqui, o Windows mais H, escutando, meu computador, retirar, para mover o foco do teclado, para a ferramenta de digitação de voz, pressione a tecla Windows mais H, bom, ele falou ali, meu computador, ó, ele já está dando aqui umas pesquisas, ele não foi diretamente, mas enfim, eu espero que tenha saído o áudio, se não saiu, vocês sabem que ele achou aqui o resultado da busca, tem uns sonzinhos aqui indicando, pelo som, esse som ainda não foi trocado ainda, porque a gente tem novos sons no Windows 11, e como vocês poderam perceber, esse sonzinho aqui, ou eu estou ficando meio surdo, mas esse sonzinho aqui ainda é o mesmo, então, enfim, são mudanças que estão chegando aos poucos aqui no sistema, então, a gente precisa acompanhar mais um pouco, e eu sei que tem muita gente, por exemplo, reclamando do Windows 11, que saiu do 10 e foi para o 11, e assim gente, isso aqui não é uma atualização do 10 para o 11 ainda, isso aqui é um beta, então, e mais que isso, a gente para ter acesso a esse beta, a gente precisa receber essas atualizações massivas da Microsoft, marcando as opções de desenvolvedor, ou seja, você tem que se inscrever como beta tester, e ainda colocar ali como desenvolvedor, que é, enfim, é a possibilidade mais hardcore de recebimento de atualização, ou seja, a falta de estabilidade do sistema, ela é muito maior nesse sentido, até no Debian, então, enfim, então, tá, é isso, eu acho que a gente já falou um pouco sobre essas, esses pequenos ajustes de acessibilidade aqui de conceito também, talvez eu escreva sobre essa questão da importância da nomenclatura, enfim, acho que é sempre importante a gente reforçar esses conceitos aí, mas que bom que os caras ouviram aí a nossa vanguarda, é importante ver o empenho dos caras com relação à acessibilidade, num tempo em que tudo parece tão esquisito assim, tão estranho, mas enfim, é isso, até a próxima, valeu pela presença de sempre, um abração, tchau, tchau.